...e lá fora precisaria ter um inglês muito bom para poder extrair dos jogadores, né? Uma conversa dessa, mesmo assim, não é muito o meu estilo. Mas tem sim, tem gente que usa isso. Se você souber usar, é uma boa arma, sim. Agora, poucos sabem usar. O próprio Jamie Gold, que ganhou o World Series em 2006, eu acho, ele usou muito bem isso, muito bem. Ele induziu muita gente a dar call errado, falando, perguntando, não sei o quê, falando que tem o jogo, vão mostrar, vão apagar, não é? Foi muito bem com essa estratégia. Você viu na última mão, entregaram os blinds para o Thiago, né? E foi nítido, assim, que o Vinícius da UFRJ quis muito ir na mão, mas parece que a pressão da bolha, pelo fato da PUC, está muito curta, né? Acho que vai todo mundo esperar a PUC. Com certeza, agora, acho que a estratégia da UERJ e da UFRJ vai ser esperar o Pedro ir para o win. A estratégia da mesa é esperar a PUC cair, mas é aquilo, né? A hora de você perceber isso e tirar a vantagem disso, né? Olha ele, olha ele. Se ele completou, deu raise. Deu raise, né? Deu raise puro. É, o Thiago deu raise mínima em cima do Big Mind. Ah, dois mil, dois mil, dois mil. Tá com um par de dois. Tá com um par de dois, aí vamos ver se o Rudy Klein é realmente corajoso agora. A Stasco, 8 e 6, o Thiago. Realmente soltou o jogo aí nos últimos três levels. Literalmente deu uma ajustada de estratégia, a equipe confiando nele, deixando ele jogar todos os levels. E eu concordo com essa atitude aí da equipe. Bela decisão. Tá jogando muito bem o Thiago. É, eu acho que ele vai optar por esperar a PUC. Ah, o Erge não quer. O Rudy Klein não gosta muito de par de dois, porque ele já jogou um par de dois fora no início do torneio, que eu me lembro. Mas agora ele tem que entender que o valor é o outro. O problema dele é que ele sabe que se ele voltar a win, tem chance de ele tomar a call, porque o Thiago tá com muita ficha. Mas ele tá pensando em dar win e eu digo que ele tem coragem de dar, hein, cara? Olha só, ele sabe que o Thiago tá forçando ali em cima, ele tá cogitando seriamente. Dá pra ver no olhar, né? Talvez ele dê um call e venha um flop, né? Nesse caso ele até, eu não sei quantas fichas ele tem exatamente, mas ele com um pouco mais poderia até dar um call e jogar por uma trinca. Se ele dando call ainda tem uma folga em relação a PUC, ele pode ser uma opção dele. Mas eles vão esperar, eu acho que eles vão... Você vê, ele tem ali 3, 4 azuis. É, eu acho que ele tinha pouco take down pra montar esse all-in. É, a chance dele tomar a call de novo aí, de commit. E o melhor cenário pra eles vai acontecer agora, a PUC vai pingar, né? A PUC vai ter que botar com 800. Os blinds agora tão nas posições 3 e 4, que é o Air de PUC com o Eduardo e o Pedro. O PUC deve tá com uma coisa em torno de 4 mil ali, vai pingar 1.200, deve ficar com 2 mil e pouco. Não sei se o blinds já aumentou pra 500 mil. Nenhum jogador da PUC nem pingou. Os blinds aumentaram pra 500 mil. Corrigindo aqui, então cada volta agora é 1.500 fichas. O jogador da PUC não pingou, acho que tá com tão pouco que não quis pingar. Falou nessa, eu não pingo. Agora ele pingou, o Dinger avisou ali, ele pingou. Raze, 2 mil. Raze, 2 mil. Raze que é a posição 5, o FRJ, 4 mil. E olha só, ele que pegou, ele pegou o Thiago com mais de 10. Se esse Thiago agora deu o re-raise ou só deu o call? O Valete 9 que deu o re-raise. Ele deu o re-raise, olha só o Thiago jogando bem. Thiago pressionando na bolha. É, a pressão, o famoso bubble pressure. E o que que ele, ele não pode fazer nada agora, ele tem que largar o Valete 9. Ele escolheu o time errado, pegou o Thiago com mais de 10, que jogou bem, deu o re-raise. Mas eu gosto do re-raise do Valete 9 e do Dinger também, porque ele tem que pensar, o Valete 9 tá dando em cima do Big Blind do Pedro, e o Valete 9 tende a tá ganhando do Big Blind. Então ele se isolar contra o Big Blind curto, eu acho bom. E ele vai ter que passar. E o Thiago vai sobrando. Sobrando na turma, puxando o título pra estácio mesmo. Oficialmente vai deixar esses títulos escapar. Eu acho que cada um vai ter que pagar a gasolina dele lá da equipe. Os Blinds agora nas posições 4 e 5. Small Blind é o Pedro, Big Blind é o Vinicius da UFRJ. Ando o Degana é o Thiago aí, que jogando um pôquer de alto nível aí nos últimos levels, tomando total controle da situação. E aí lá vai ele. Lá vem ele de novo, botando a pressão na bolha. Não tem essa com ele. E aí abrindo o reise. E aí deu o reise. Ainda não temos as cartas do reise do Thiago. Aise 8. Aise 8 de ouro. Mais do que certo. Vai levar de novo. Vai levar de novo. Aqui mais uma pergunta. Tem uma pergunta legal pra falar. Em que posição da mesa seria o momento certo de entrar num jogo com 8 e 9 suta? É uma pergunta que é aquela história, né? O pôquer é um jogo que é muito mais complexo que isso. Qual é a situação? Depende de tantos fatores, entendeu? É uma coisa que é interessante se entenderem. Ah, como é que eu jogo um rei valete? Que blind, que level? Quantas fichas você tem? Tem jogador agressivo à tua esquerda ou jogador passivo à tua esquerda? Então, em que momento eu jogo 10 e 9, 9 e 8? São tantos fatores? Tem que pensar nisso. Depende. Que level, jogadores à esquerda. Que posição da mesa você tá? Que blind, você é o tipo líder da mesa? Que imagem você tem da mesa? Então, é uma pergunta legal pra levantar essa questão. O UFRJ... Tem que se pensar muito. Vários fatores no holding. O UFRJ, Raul. O UFRJ é de mau blind com o Vinícius. Tem aise 5 de paus. Ele deu o rei. Ele deu o rei, mas com muito medo. Com muito medo. Ele chegou a botar as fichas ali tremendo. Ele falou, ai não, mas o Thiago não voltou. O Thiago, essa aí, se fosse um jogador um pouco mais experiente, teria dado a win. Ele tá tão nervoso que eu quis mostrar o AIS, tipo, por favor, eu te ajudo. Se fosse um jogador um pouco mais, teria dado a win nele, forçado a ele largar esse AIS e 5 aí, mais uma vez. Ele deu o rei com tanto medo ali, chegou a tremer a mão pra botar aquelas fichas ali. Os blinds aí tão em 500 mil. Thiago, a posição de small blind da Estácio, big blind é o Erge com o Rudy Klein. Under the gun é o Pedro, da PUC, que deu a win, né? Pelo que eu vi, o Pedro deu a win. Não tinha muito o que fazer também, não. Tá morto, não dá pra tomar a volta na cabeça. Olha o Rudy Klein. Vai dar fold, Rudy Klein. Que isso? Rudy Klein não completou, hein? Sem fazer conta, eu tenho certeza que tinha que pagar. Vai ter 7 e 4, também não fiz as contas. 7 e 4 off, né? Não dá pra saber. Ah, só sabendo as fichas exatas. Agora o Pedro jogou certo. Da Mi 10, não dava nem pra pensar em jogar fora. Tinha que ir instantâneo. Ah, o Pedro conseguiu uma volta aí de respiro aí, que pode salvar a vida dele. É. Não, olha só, o Rudy Klein também tá ali na... No talo. No talo ali. O único que tem uma folguinha, principalmente por ter conseguido roubar esse blind, agora foi o Ronaldo, do lado da UFRJ. É Ronaldo ou Vinícius? É Ronaldo. O Vinícius já saiu, tava no level anterior. Agora o Rudy Klein também tá ali, né? A disputa entre Rudy Klein e... E Pedro, né? O Rudy Klein deve dar a win e deve tomar call, hein? 3 mil. Olha a win. Tomou a win, ó. Aprendeu a win. Que vai ter que pagar, né? Provavelmente. Vai pagar. Olha a vibração dos outros jogadores fora da mão. 3 mil e 500. Aquela torcida pro cara cair e chegar aí não. Ele vai ter que pagar, olha só. Olha só, ele vai ter que pagar. Ele ficou num estado comitter ali. Pagou. Vamos lá. Ih, Rudy Klein tá... Rudy Klein tá com dame e 10. Não, não. É uma mão que ele tem uma chance boa, né? Tá ótimo, Rudy Klein. Não é nada demais ele ganhar essa mão. Rudy Klein tem seus 42% aí, tranquilamente. Vamos lá, vamos ver. Meu flop. Rudy Klein vai ganhar barbada. 5, 5 e 2. Não ajudou ninguém. Então mais e 6 segue levando. O 6 que também não muda ainda. Ele continua dependendo da dame e do 10. E um 2. Agora o Rudy Klein ficou ali com, acho que, 500 fichas. Não, tu deu com dois pares. De 6 e de 5. Mas jogou certo. É, ele tinha que ter ido. Eu também daria o win nessa mão. Eu também daria o win nessa mão. O dame e 10 era mais do que o suficiente pra ele empurrar. Mas eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar.